Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos. Já se inscreva aí, se ainda não é inscrito, dá um likezinho pra me ajudar. E hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho da história de casamento minha e do Renato. Eu tenho recebido muitas perguntas lá no Instagram. Como que foi pra gente fazer o enxoval de casamento, em quanto tempo nós casamos. E também sobre festa de casamento, sobre a gente ter feito ou não e se a gente se arrepende. Então vem comigo que eu vou contar tudinho pra vocês nesse vídeo. Então vamos lá, né, gente? Muito tempo que eu não fazia um videozinho falando sobre coisas mais pessoais assim com vocês, né? E hoje eu resolvi fazer. Então, gente, eu vou começar contando um pouco da história em mim e do Renato, tá? Pra quem não conhece, pra quem é novo aqui, pra quem é novo lá no Instagram, enfim, vou dar uma resumida. Eu e o Renato casamos com um ano de namoro. Sim, gente, nós casamos muito rápido. A gente começou a namorar dia 6 de abril. Se não me engano, dia 18 de dezembro a gente já estava noivo. Então, assim, foi bem rapidinho mesmo, né? A gente começou o curso de noivo em novembro e já sabia que ia noivar em dezembro, né? Porque tinha que comprar aliança e tal, então tinha que acabar de dar uma juntada no dinheiro. A gente decidiu e foi começar a fazer o curso de noivo, mas como era uma coisa bem demorada e conseguir horário na igreja também, antes de pandemia, né? Difícil conseguir horário. Enfim, resumindo, a gente resolveu casar na igreja no próximo ano, que seria janeiro de 2020, e adiantar o nosso casamento do civil, já que o Renato estava doido pra casar. Então, assim, a gente fez, né? A gente começou o curso de noivo em novembro, noivamos em dezembro, uma coisa bem simples, foi lá na casa do Renato mesmo, só com as irmãs dele, os pais dele, minha mãe. Foi uma coisa bem pra poucas pessoas mesmo, uma coisa bem séria, né? Bem familiar. Então, a gente já começou a juntar as coisinhas, porque a gente resolveu casar no civil em maio de 2019 e na igreja em 2020. A gente começou a juntar as coisas pro enxoval já, desde que a gente começou a fazer o curso de noivo e decidiu casar. Então, fomos, né? Fomos juntando as coisinhas e tal. Minha sogra dava muita coisa, minha mãe também vira e mexe, me dava paninho de prato, me dava as coisinhas assim e tal. Então, porque, tipo, a gente sabia, né, que a gente ia ganhar mais coisa, mas ia ser só na igreja. Então, pra gente casar em maio, a gente não tinha nada, né, pra casar no civil. Quem foram os nossos padrinhos acabaram dando os presentes, praticamente todo mundo deu os presentes antes da gente casar na igreja, né? Pra gente ter o que usar na nossa casa. E a gente fomos preparando tudo e a gente decidiu que nós não íamos fazer festa de casamento. E, realmente, a gente não fez festa de casamento. E muita gente me pergunta se eu me arrependo. Como casamento é uma coisa única, né, gente? Eu queria uma coisa, assim, bem do meu jeito mesmo, um vestido bem do jeito que eu queria, um dia de noiva bem do jeito que eu queria. E, graças a Deus, eu e o Renato trabalhamos muito pra isso. A gente vendeu até rosquinha pra pagar as coisas do casamento. Eu não tenho vergonha de contar isso. A gente fazia os pacotinhos de rosquinha, vendia no salão, dava um dinheirinho extra pra comprar as coisas do casamento, pra pagar foto, pagar vídeo, pra casar na igreja depois que passou tudo. Com tudo, bombom na porta da igreja, convite, vestido, música, tudo, nós gastamos de 23 a 25 mil reais. Então, assim, é muito dinheiro. Tô rica! Então, se a gente fosse fazer uma festa, a gente teria feito e teríamos ficado super apertados. E a gente não quis. Quando a gente casou na igreja em janeiro, nós não devíamos nada. Nós tínhamos pagado tudo. Já tínhamos pagado lua de mel, tudo. Então, assim, foi uma escolha nossa. Vou falar pra vocês se eu arrependo ou não. Mas a gente fez tudo do nosso jeito. E, assim, a gente ganhou muito presente. Ganhamos presente das irmãs do Renato, da minha sogra, da minha mãe, da minha madrinha, dos padrinhos nossos. A gente ganhou presente de praticamente todo mundo. O restante das coisas que a gente não ganhou, que a gente teve que comprar, nós compramos tudo. Eu e ele com o nosso dinheiro. Eu acho que isso de festa, eu hoje não me arrependo, tá? Não me arrependo de jeito nenhum. Não era um sonho meu fazer, né? Claro que tem mulher que tem um sonho, mas eu não tinha esse sonho de fazer festa de casamento. Tô falando pra mim, tá? Eu não me arrependo. A gente viajou durante 15 dias. A gente saiu da igreja. No dia do meu casamento caiu um dilúvio. Choveu demais. Eu vou pedir a Michelle pra colocar umas fotinhas pra vocês, pra vocês verem. É mesmo, é? Choveu demais, demais. E, assim, vocês não têm noção. A gente saiu da igreja, fomos direto, comeu um sanduíche. Eu fui vestida de noiva. Vou ver se eu acho essa foto, se eu achar, a Michelle vai colocar. E, direto, a gente já foi pra um hotel fazenda. Tava chovendo muito aqui, tinha previsão pra uma das maiores tempestades dos últimos não sei quantos anos. Então, assim, gente, eu quase morri, porque eu pensei que não ia dar nem pra eu casar. Falei, pronto, vai acabar a energia e nem casar eu não vou. Fomos direto pro hotel fazenda, depois da igreja. Comemos um sanduíche, fomos pro hotel fazenda. Ficamos no final de semana no hotel fazenda. Voltamos e viajamos pra Natal. Ficamos num hotel muito bom lá em Natal. Acho que era o SERS. Um hotel muito bom. Nossa, aproveitamos muito. Fomos em vários restaurantes, cada noite a gente ia num restaurante pra jantar, conhecer. Fizemos vários passeios. Então, assim, pra gente foi uma das melhores viagens que a gente já fez, foi uma das melhores escolhas. E hoje eu também não faria festa. Não me arrependo e eu também não faria. E, assim, eu sei, gente, que às vezes as pessoas ficam muito indecisas. Teve uma seguidora minha que me mandou um áudio e ela tava desesperada. O que você acha? O que você se arrepende? Aí eu resolvi fazer esse vídeo mais por causa disso. Eu acho que pra decidir, né, pro casal chegar num consenso se ele vai fazer festa ou não, que os dois têm que sentar, não ficar ouvindo conversa de um lado e de outro, porque de todo lado vem opinião, palpite. Tem que sentar os dois, conversar. Conversar e ver. O que a gente já pagou? O que a gente tem? A gente vai ficar apertado se a gente der essa festa? Então, assim, eu acho que o casal tem que chegar num consenso, sabe? E não ficar ouvindo família, amigo. Ficar falando na cabeça do que fazer ou não. E, assim, eu não me arrependo. Foi a melhor coisa que a gente fez. A gente aproveitou muito mais nosso dinheiro, fazendo uma boa viagem. A gente fez tudo que a gente tinha condição de fazer da melhor forma naquela época ali. Foi muito bom. Foi inesquecível. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu acho que eu só vou viver outro momento daquela emoção de estar dentro da igreja e saber que tá todo mundo te olhando quando eu tiver um filho mesmo. Porque a emoção que a gente sente ali é inexplicável. Então, a gente casou, né, no civil em maio. E depois a gente casou na igreja em janeiro. Então, como que a gente fez? Em maio, gente, a gente pegou as nossas reservas. A gente tinha um cofrinho. Compramos várias coisinhas baratinhas. Talher baratinho, prato baratinho. Pra segurar até o início do ano, né? Que era quando a gente ia casar. E, assim, acaba que quando a gente casa, quando a gente tá dentro da nossa casa, a nossa lista de compras pra uma casa, pra enxoval, é totalmente diferente. Porque eu, Gabriela, gente, eu não tinha noção de nada, tá? Eu não tinha noção do que precisava, do que não precisava dentro de uma casa. Não sabe lavar numa calcinha e nem fritar um ovo? Como é que eu ia fazer? Então, assim, acho que a pessoa tem que casar primeiro pra ela ver, né? Como que é, como que é a rotina, como que é ser uma dona de casa, cuidar da sua casa, das suas coisas. Pra você montar o seu enxoval. Porque a gente monta o enxoval antes, eu tenho coisa aqui que eu nunca usei, sabe? Tem coisa que eu deveria ter e eu não tenho. Então, assim, hoje eu faria outra lista. Mas, foi assim, a escolha da festa, foi ótimo. E o enxoval também dá uma pesquisada bastante antes de casar, porque eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho que a gente só vai ver o que a gente precisa ou não precisa quando a gente tá dentro da nossa casa, vivendo a nossa rotina. Então, gente, hein? Essa foi a história, né? Minha e do Renato. Hoje a gente vai fazer... Hoje não, né, gente? Mês que vem. Hoje é abril? Hoje é 18 de abril? É, 18. Dia 30 de maio, a gente faz 3 anos de casada. Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Que esse vídeo ajude vocês aí a tirar as dúvidas sobre fazer festa ou não. Então, é uma coisa realmente muito relativa do sonho, das finanças, de tudo. O que é que compensa, o que é que não compensa. A gente tem que colocar as prioridades primeiro, né? Na hora de decidir isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve aí no canal. Dá um likezinho nesse vídeo. Me conta aí nos comentários se vocês tiveram festa, se não tiveram. Se arrependem ou não. E é isso. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um super beijo. Tchau.